É isso. Agora vamos, notícia boa, suspeito de roubar a bicicleta de adolescente é perseguido e foi atropelado. Ai, tadinho, gente, que pena, conta pra gente. Cadê a imagem primeiro? Me dá a imagem. Uma câmera de segurança flagrou o exato momento desse atropelamento. No primeiro momento ninguém entendeu absolutamente nada, mas depois descobriram que era bandido, não é isso, Valdeluz? É isso mesmo, viu, Erlano? Dessa vez aí, não se deu bem realmente esse suspeito. Um homem de 21 anos, ele que foi socorrido ao hospital após ser atropelado por uma testemunha que teria realmente flagrado no momento em que ele roubou a bicicleta de um adolescente. De acordo com a polícia militar, o adolescente foi abordado pelo suspeito enquanto ia para a escola. Você imagina a sua situação, está indo para a escola, é abordado e aí tem a sua bicicleta levada. Além da bicicleta, o bandido ainda levou o celular da vítima. O crime teria sido flagrado por um motorista que perseguiu o homem em seguida e acabou realmente atropelando ele. E as margens que a gente acompanhou agora foi justamente no momento em que esse motorista que flagrou, essa testemunha que flagrou esse assalto, acaba atingindo aí o criminoso que foi levado para o hospital e que já foi atendido. Agora vai responder pelo seu crime, pelo que aconteceu. Esse caso que chamou a atenção, viralizou nas redes sociais, vem lá de Curitiba. Impressionante essa imagem, de verdade. Ainda teve atendido, tomou a vaga de alguém que estava precisando. Bem, agora...